O verão não é bom só para curtir uma praia, mas também para tirar as suas ferramentas de jardinagem do armário. Se você for como eu e estiver precisando de algumas ideias novas para enfeitar o jardim da sua casa, aqui estão 15 ideias de arranjos, decorações e truques de irrigação que você pode querer experimentar. Número 1. Canteiros suspensos. Este é um jeito inteligente de decorar seu jardim e, ao mesmo tempo, facilitar os cuidados com ele, já que estará ao seu alcance. Há inúmeros designs que você pode experimentar e esse tipo de canteiro é fácil de montar. Faça caixas do formato que você quiser usando placas de madeira. Forre o fundo com papelão e uma malha de metal e encha com terra. Já que você pode escolher o tamanho e o formato do canteiro caberá em qualquer jardim. Variar os tamanhos e formatos pode ser uma experiência divertida. Número 2. Jardim em forma de escada. Este é perfeito para solos irregulares, aqueles que você acha impossíveis de serem transformados em um jardim bonito. Assim como nos canteiros suspensos, basta montar caixas de madeira e colocá-las em níveis diferentes no solo, dando a impressão de ser uma escada gigante. Certifique-se de que cada degrau esteja bem nivelado para que o solo não seja levado embora com a primeira chuva. Para finalizar, coloque plantas diferentes em cada degrau. Número 3. Plantas pendentes. Outra forma incrível de poupar espaço no seu jardim é pendurar vasos de plantas na parede ou em qualquer outro lugar livre. Use sua criatividade e improvise a montagem dos vasos usando fios e cordas fortes. Esse tipo de arranjo é ótimo para flores e morangos, por exemplo. Número 4. Acolchoado. Se você está cansado de capinar as ervas daninhas do seu jardim, essa ideia pode ser perfeita para você. O acolchoado ou palhagem é a técnica de cobrir a superfície do solo com algum material que bloqueie os raios solares. Pode não ser uma ideia muito bonita, mas facilita muito a limpeza do seu jardim e impede que o mato cresça entre as plantas. Chega de capinar no jardim toda semana! Talvez essa dica seja muito útil para quem tem hortaliças e pomares grandes ou até estufas. Número 5. Plantas trepadeiras. Esse é o meu jeito preferido de decorar jardins. Coloque uma escada feita de madeira ou aço contra uma parede para que as plantas comecem a subir nela ou use um arco. Esses dois objetos vão fazer seu jardim ficar lindamente decorado. E mais uma vez, isso funciona tanto para os jardins grandes quanto para os pequenos. Você também pode usar sua criatividade e montar uma parede em qualquer outro lugar do jardim, como essa videira em uma treliça feita em casa. Número 6. Horta suspensa. Prática e fácil. É só pendurar passos retangulares em uma parede, criando um jardim vertical que não só economize espaço, mas também proteja a parede dos danos causados pelo sol. Diversifique as plantas e leve um pouco de cor para o seu jardim. Número 7. Sistema de irrigação. Se você estiver expandindo seu jardim, isso exigirá maiores cuidados e irrigações frequentes, ou seja, muito trabalho. Instalar esse simples sistema de irrigação ajudará a garantir que suas plantas não morram de sede e sem exigir muito esforço da sua parte. Prenda uma mangueira a uma viga lateral e coloque pequenos irrigadores nela. Conecte essa mangueira a outra, que será colocada em uma torneira. E pronto! Só não se esqueça de fechar a torneira para não inundar sua plantação. Número 8. Sistema de irrigação por gotejamento feito com garrafas PET. Se mangueiras e canos parecerem um pouco intimidadores para você, é só reciclar garrafas PET e fazer seu próprio irrigador por gotejamento. Pegue garrafas de 2 litros e faça alguns furos nas laterais e no fundo. Agora, coloque essas garrafas entre suas plantas e enche-as de água. A água vai vazar aos poucos através dos furos e vai infiltrar no solo ao seu redor. Aguar a planta na região da raiz, ao invés de jogar água em cima dela, também irá prevenir fungos e reduzir alguns problemas nas folhas. Além de poupar seu tempo, você estará ajudando o planeta com essa pequena reciclagem. Número 9. Gabião Você pode criar uma espécie de gaiola usando metal resistente e enchê-la com pedras ou outros materiais duráveis para fazer paredes decorativas ou cercas no seu jardim. Esse tipo de estrutura é chamado de gabião e também ajuda a evitar que pragas, como roedores, invadam a sua propriedade. Os gabiões em forma de muro também exigem baixa manutenção e são ótimos para quem gosta de um jardim que dispense muitos cuidados. Número 10. Decoração com flores Além de enfeitar o seu jardim com cores e perfumes, as flores também podem ajudar a afastar animais indesejados da sua horta. Plante algumas flores ao longo do seu jardim para manter esses animaizinhos bem longe e para dar um colorido a mais em suas plantações. Número 11. Passarela de Paralelepípedos Se você adora as coisas do período romântico, nem é preciso dizer que essas passarelas de paralelepípedos darão um toque de sofisticação ao seu jardim. Usando uma malha de metal ou uma forma de paralelepípedos, você pode criar seu próprio passeio no jardim. Pense onde você gostaria que ele ficasse e retire qualquer planta e grama desse lugar. Prepare uma massa de cimento e despeje dentro da forma. Alice a superfície, deixando secar um pouco e depois retire a forma com cuidado. Muito mais fácil do que tentar encaixar pedras para montar uma passarela. Número 12. Arte em Pedras Mas se você não se importa em investir tempo e esforços no seu jardim, existem ótimas ideias para criar seu próprio design de passarela. Esta é uma excelente forma de colocar seu toque pessoal ao jardim e revelar seu lado artístico para os visitantes. Use pedras de cores diferentes e pedras lisas para deixar seu design mais interessante. Número 3. Canteiros para jardineiros preguiçosos Com certeza eu me encaixo nessa categoria. Para mim, montar um canteiro de flores dá muito trabalho. Você concorda? Bem, existem muitos outros objetos que podem servir como vasos de flores. Platinhas de alumínio, botas velhas que podem virar vasos de flores e até barris para plantas mais altas. E tem também aqueles caixotes de plástico que você pode usar para começar sua horta. A vantagem desses caixotes é que você pode movê-los para onde quiser até decidir que lugar é mais adequado para eles. Dê asas na sua imaginação. Número 14. Decoração com vasos quebrados Outro jeito de reciclar objetos e ao mesmo tempo decorar seu jardim é usando vasos de flor quebrados de uma forma diferente. Você pode tentar criar seus próprios mini jardins como este aqui. Coloque vasos menores dentro dele e crie camadas cheias de flores ou plantas suculentas. Ornamentos pequenos vão dar um toque a mais na estética do jardim e o farão parecer um jardim de conto de fadas. E vai que alguma fada dá uma passadinha por lá, né? Ao colocar esses vasos de flores nas laterais do seu jardim, você pode criar a ilusão de que as flores estão derramando deles. Fica bem legal e é um jeito diferentão de usar vasos de flores. Número 15. Casinha para alimentar passarinhos Agora que você tem um jardim bonito, que tal trazer uma mistura de sons pra ele, além das cores e cheiros? Reserve um local para alimentar passarinhos. Você pode usar vasos velhos para colocar a comidinha desses amiguinhos e de quebra ainda pode decorar ainda mais o seu jardim. Já imaginou ler seu livro preferido ouvindo um canto de pássaros ao fundo? Você também pode fazer uma casinha usando palitos de picolé ou qualquer outro material que a sua imaginação mandar. Você nem precisa sair do seu quintal para curtir o sol. Divirta-se criando o seu jardim e conte nos comentários o que você fez. Suas ideias podem inspirar mais pessoas a sair de casa e aproveitar a luz solar. Inscreva-se para assistir a mais vídeos sobre o lado incrível da vida. Obrigada por assistir! Tchau, tchau! Tchau, tchau!